Olá, meus irmãos! Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vosso coração. Mais uma vez, eu, o pastor Vanderson Medeiro, trazendo para vocês aí mais uma reflexão das Sagradas Escrituras. E hoje eu quero fazer quatro aplicações da pequena nuvem do tamanho da mão de homem, bem conhecido de todos cristãos, que se encontra em 1ª Zeis, capítulo de número 18, verso 44. 1ª Zeis, 18, 44. Verifica aí antes de nós darmos continuidade deste vídeo, verifique se você ainda não faz parte do nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva por gentileza, compartilhe para muito mais pessoas, para que as pessoas também possam ser alcançadas por esta reflexão. Sem mais delongas, vou pedir para soltar a vinheta e já vamos entrar nas quatro aplicações. Ficou curioso? Fica até o final desse vídeo. Por gentileza, solta a vinheta e vamos para a reflexão de hoje em nome de Jesus. Bom, queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, você que tem a sua Bíblia ou acompanha aqui na tela. 1ª Zeis, capítulo 18, verso 44, está escrito assim. Na sétima vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Bom, todos nós sabemos da história onde o profeta Elias havia profetizado que não choveria, mas passando por alguns anos, por três anos e meio aproximadamente, realmente não chove. Mas agora ele vai profetizar. Ele vai diante de Acabe, por ordem de Deus, e Deus pede para que Acabe pegue a sua carruagem e saia daquele local, porque uma grande chuva estava por vir, apesar de um lugar que já não chovia. Isso parece uma loucura, mas exatamente foi ordenado por Deus na vida do profeta. O que me chama a atenção, a primeira aplicação, eu quero me aplicar sobre esta nuvem, que o moço do profeta que viu, ele disse que viu uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, subindo, se levantando sobre o mar. A primeira aplicação é essa. A nuvem até poderia ser pequena do tamanho da mão de um homem, porém, era pequena na aparência, era pequena no tamanho, mas tinha um grande potencial de Deus dentro dela, que é onde trouxe a chuva, que solucionou o problema. Então a primeira aplicação para a minha vida e para a tua vida é essa. Talvez você se sente pequeno demais, você se sente incapaz demais, você se sente incomparável às outras pessoas. Porém, dentro de cada um de nós, existe um grande potencial, que todo ser humano que Deus criou a sua imagem e semelhança tem potenciais de Deus na sua vida. É por isso que os homens criam muitas coisas, a ciência se multiplica pela sabedoria que Deus deu sobre a vida de cada ser humano. Então talvez você se sente menor com esta pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas o mais importante é o potencial que está dentro desta pequena nuvem que representa eu e você. Então, se valorize mais, acredite em você, porque dentro de você tem um potencial que talvez você ainda não tenha este conhecimento. Pegou a visão? Segunda aplicação. Deus tem uma solução dentro do problema, porque o jovem disse que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem se levantando sobre o mar. Mar na Bíblia é símbolo de multidões, mas também mar, mar também, ele aponta para os problemas. Mar, símbolo de problemas, dificuldade, obstáculos. Ou seja, você consegue observar que de dentro do problema, do mar, se levanta a nuvem? E a nuvem era a solução para o problema da falta de chuva. Então, entenda bem, Deus muitas das vezes permite nos passarmos problema. Muitas vezes a solução do problema está no próprio problema. Quer outro exemplo na Bíblia? A Bíblia diz que aquela mulher que só tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, ela diz que era pouco para ela fazer o último alimento para o seu filho e não ia ter mais alimento para ela sobreviver. Observem bem, por que para ela é um problema? Onde está o problema? A pequena quantidade. Pouca farinha e pouco azeite. Mas e a solução? Estava dentro da sua própria casa, que era exatamente o pouco de farinha e o pouco de azeite na botija. Você observa que através daquele pequeno problema, Deus solucionou o problema? Olha que interessante. Então, fique atento. Fique atento com essa situação que talvez você está passando, que para você é um problema. Só que Deus está dizendo assim, transforme este problema em solução, porque Deus te deu esta capacitação. Pegou? Vamos para a terceira, então, aplicação, em nome do Senhor Jesus, da pequena nuvem. Terceira aplicação. Não despreze nunca os pequenos sinais. Exatamente. Porque para os olhos humanos, para o olho daquele moço, era algo insignificante, apenas uma pequena nuvem, do tamanho da mão de homem. Ou seja, era um pequeno sinal, um sinal muito pequeno, de fato, para trazer chuva sobre a terra. Porque a gente espera nuvens e mais nuvens, mas uma nuvem pequena do tamanho da mão de homem. Então, para quem estava vendo aos olhos num, era um sinal muito pequeno. Não despreze os pequenos sinais, porque através desse pequeno sinal, Deus trouxe chuva sobre a terra seca. Então, valorize os pequenos sinais. Talvez você queira um grande sinal. A gente só é conformado quando a gente vê grandes sinais, para realmente provar que a solução virá. E nem sempre é assim. Às vezes, através dos pequenos sinais, Deus está mostrando que é possível resolucionar grandes problemas. Pega a visão dessa terceira aplicação. Vamos para a quarta e última aplicação. Quando Deus te conduz, você que era para chegar por último, acaba chegando primeiro. Isso mesmo. Observem bem que Deus pediu para que Elias pedisse para que Acabe fosse adiante. Pegasse as suas carruagens e fosse embora. Elias saiu a pé bem depois de Acabe e diz a Bíblia que Elias chegou primeiro do que Acabe. Elias foi conduzido por Deus, por isso que em vez de chegar por último, ele chegou em primeiro. Então, guarda essas quatro aplicações sobre uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Se você deixar Deus te conduzir, pode ter certeza, Deus vai inverter a fila. Você que ia chegar por último, vai chegar primeiro. Porque quando a gente quer conduzir os nossos próprios passos, nós chegamos, infelizmente, por último. Mas quando nós deixamos que Deus conduza os nossos passos, que Deus conduza os nossos propósitos e os nossos objetivos, o que acontece, a gente chega na frente, porque é assim que Deus faz, tá bom? Esta é a reflexão de hoje. Que Deus possa abençoar a tua vida. Guarde esta palavra na tábua do teu coração. Amém, queridos? Até o próximo vídeo, permitindo, é claro, o nosso Deus. Que Deus vos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti